Seguem ver eles pra me recuperar, tá? Não subam ali, ah, rápido Reunião Olha, volta pra direita, volta pra direita Volta pra direita, pessoal, é isso mesmo esquerda, esquerda voador de um ali Eu não sei, eu tô com seis Não separa, não separa Pessoal, vem mais pra direita Tô preso, gente É que eu tô preso, gente Ok Deixa o cara, ele tem 10 em cima de um Coração, hein, segue o coração aí Você matou nada? É não É, é, poupa direita Aboja, bolo Palhaço Acabou, fechou todo mundo pra direita Desistiram Desistiram Não fala nada Desistiram Ninguém fala nada Ninguém responde O que eles não querem Tinha que falar Não querem ir embora Posso multar, Nagash? Não Ninguém falo nada Pode, pode multar Pode multar Pessoal, vamo embora Vamo dar uma hora Quando eles se espalharem A gente volta com a nessa Sempre eu vou peçoe Tal Então se a linha todo mundo faz uma fileira Um do lado do outro, um da barra boom Caralho, pressão Vai lá, vai lá Barra boom Organizei todo mundo na fileira Grave ai no chat pra poder ver como é que é Como é que é Então não é nada Barra boom Vai no já hein Faz ai o contador Vai lá 3, 2, 1 Mano Valeu galera, vambora É isso, abrir o portal e vambora Abre o portal e vambora Abre o portal e vambora Abre o portal Abre o portal Faz um tempo ai A gente reorganiza E briga de novo Eles tão pensando que daqui é verdadeira Eles tão pensando que é verdadeira Não quero ir embora não Vai ai ai Entra o portal do chat Vambora Sim, o rubo vai reforçar A gente vai passar pra cima Olha isso, vai transportar todo mundo Vai transportar todo mundo Vai ficar pra trás morreu E ainda tiveram a coragem de me mandar um PM Falando que está 1x1 porque eles ganharam no mar Claro Mas Na verdade no mar Rolou por separada Não, no mar Ele Porrada No mar rolou por tarinha Desliga o PPA Ele assim Tá desligado Vamos ver então Vamos ver então gente